Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo de hoje mega legal, atendendo vários pedidos, tá bom? Então, para você que não conhece o canal, seja bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Hoje nós vamos fazer uma luminária lindíssima com tudo que você tem em casa, gente. Eu tenho certeza que você tem esses materiais em casa, tá bom? Se você não tiver esses materiais aqui, a gente vai dar opção para você fazer junto com as crianças, aquela brincadeira de família, tá bom? Gente, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa seus comentários. Gente, toda vez que você deixa o seu comentário, gera mais engajamento para o canal. Toda vez que você deixa o like, gera mais engajamento para o canal aproximar mais as pessoas, ou seja, ele vai ser entregue para mais pessoas e assim a gente vai chegar logo em mil inscritos, gente. Falta tão pouco que você nem imagina. Se fosse você, ó, se você não é inscrito agora... Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, tá bom, gente? Porque aqui só tem coisa boa, só tem coisa linda e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá bom? Então, bora para os materiais que hoje é mega especial e é para você. Gente, ó, o que nós vamos precisar hoje? Nós vamos precisar de um recipiente, tá? Aqui, gente, eu tô utilizando esse aquário, tá? Sabe, gente, aquele aquário de beta que vocês compram? É esse aquário aqui, tá? Que eu vou usar. E esse copo aqui, ó, um copo comum que eu tinha e que dava certinho o tamanho dele. Gente, eu ia até usar esse vaso aqui, ó, deixei para vocês verem, mas ele é muito grande. O que eu quero fazer não ia dar, tá bom? Então, eu vou utilizar esse aquário aqui que eu acho que vai dar super certo, tá bom? O que a gente vai precisar? De água, tá? Para a gente preencher aqui. Você pode usar elementos que nem a gente vai usar aqui artificial ou você pode utilizar também elementos de flor natural, tá, gente? O que você tiver, tá bom? Nessa água aqui, gente, eu tenho uma surpresinha para vocês, tá bom? Eu tô falando para vocês que vocês podem utilizar água, mas aqui tem uma surpresinha que quem me acompanha lá no Instagram sabe que desde ontem eu tô postando essa surpresinha aqui, tá bom? Gente, ó, e vou precisar de um pouquinho de areia. Sônia, eu não tenho areia. Põe sal grosso, tá? Porque a gente vai acender uma velinha aqui dentro desse copo, então a gente vai precisar de alguma coisa para ficar lá no fundinho, tá? Para a gente não aquecer, superaquecer o copo e ele não estourar, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui o sal grosso ou a pedrinha, tá bom, gente? Ó, só para você... Ah, gente, e a velinha, tá? A gente vai utilizar a velinha, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Essa velinha é aquelas comum que a gente compra no supermercado, tá? Ó, super simples. Ah, Sônia, eu não tenho essa velinha, gente. Derrete o que você tem em casa e faz uma velinha, tá? Gente, mas isso aqui todo mundo tem em casa, né? Acabou a energia, sempre tem que ter alguma velinha, nem que seja pequenininha, tá bom? Eu vou cortar ela pela metade, tá, gente? Gente, ó, eu trouxe aqui também, ó, lembra delas que a gente fez naquele vídeo que a gente passou ela no esmalte? Olha que bonitinha que ela tá, gente, não sai o esmalte, tá? Ó, até trouxe elas aqui para vocês verem que não sai o esmalte, não fica com cheiro. Teve gente que me perguntou, Sônia, não fica com cheiro do esmalte? Não fica, gente, fica incrível. Então, quem não viu esse vídeo, vai lá ver, porque esse vídeo aqui ficou muito legal e é super fácil de fazer, tá bom, gente? Então, ó, para dar um look diferente nas suas velinhas, tá? Beleza, gente? Ó, então a gente vai usar isso aqui, gente, para vocês verem como é tão fácil que a gente já vai começar, tá? Quer baixar a câmera, Alê? Ou não, tá de boa aqui, tá? Ó, gente, então aqui a gente nem vai baixar a câmera, o Alê falou que aqui tá de boa. Gente, aqui, ó, a gente vai colocar a areia no copinho até onde você quiser, tá? Vou colocar um tanto no fundinho aqui, ó, mais ou menos isso, tá? Ó, vamos tirar ela de cena para a gente ficar com a nossa bancada legal, tá? Gente, ó, isso aqui, tá? De areia, para mim, já é o suficiente. Aqui, gente, você poderia preencher com água, colocar os elementos que você quiser, tá? Pode colocar pedrinha no fundo, pode colocar já as coisinhas que você tem, só, gente, que eu quero fazer uma surpresa para vocês, ó. Gente, isso aqui eu comprei no China. Até, gente, joguei a embalagem fora, mas tô providenciando a foto da embalagem que o Alê vai colocar, tá? Em algum momento do vídeo ele vai colocar pra vocês. Gente, isso aqui é aquelas bolinhas, mas, gente, parece um sagu, muito pequenininho, muito pequenininho, parece um saguzinho, tá? Você deixa aqui oito horas na água e ela vai ficar, ó, tcharam! Gente, olha que coisa mais linda, gente! Olha que coisa mais rica isso aqui! Eu achei muito, muito legal e eu resolvi fazer uma luminária com isso aqui, gente, porque é super baratinho, tá? É de R$1,50 a R$2,50, tá bom? É uma embalagem bem pequenininha, que aí você coloca na água e ela se transforma, gente. Ah, e o China vai dominar o mundo, né? Fala a verdade, gente, porque olha isso aqui! Gente, isso aqui é um grãozinho, um grãozinho muito pequenininho. Opa, caiu! Olha isso ocorrendo. Gente, ó, então a gente vai utilizar essa daqui. Sônia, eu não tenho e eu quero fazer essa luminária, não tem problema, gente. Uso o que vocês têm pra decorar, tá bom? Mas eu quero fazer com isso aqui, eu achei muito legal. Gente, e aqui, ó, nesse vidro tem branca. Olha que lindo! A transparente, maravilhosa! Tá dando pra ver, Lê? Tá? Ó, gente, essa aqui é transparente, gente. Eu achei muito lindo, muito fofo. Então, eu resolvi fazer com vocês, pra não deixar uma coisa muito simples, fazer com vocês, com essas bolinhas, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer, gente? Ó, eu vou colocar amarela primeiro. Ai, gente, eu até pensei assim, ai, será que eu vou dar conta de colocar todo mundo? Mas vou sim, gente, a gente sempre dá conta, né? Ó, vai colocando. Eu quero colocar uma camada de amarelo e uma camada de branco, sabe? Pra dar um contraste. Ó, quero colocar aqui, ó. Dá uma mexidinha. Gente, se vocês quiserem adequar, até esqueci de pegar aqui, ó, adequa com palitinho, ó. Ó lá, ó. Ela já vai ajeitando, tá vendo, ó? Todo mundo lá. Olha que legal, gente! Ah, que top! Eu achei muito, muito legal essa ideia e resolvi trazer pra vocês, ó. Aí, vamos colocar uma de transparente agora. Ó. Gente, achei muito, muito legal. Muito legal mesmo. Gente, vocês podem até colocar, por exemplo, uma só de transparente, tipo, o fundo todo amarelo e em cima transparente também, né? Fica legal. Gente, isso aqui, ó, é uma criatividade. Tipo, vocês vão fazendo... Opa! Caiu lá dentro da... da areinha, gente. Isso é normal acontecer, né? Ainda mais comigo. Gente, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou preencher ela toda de transparente. Sabe por quê? Que eu tô vendo que a amarela tá dando um reflexo. Gente, olha aqui. Isso aqui pula igual aquelas pererequinhas, sabe? Que a gente compra de borracha. Ela pula igual aquilo. Então, vou colocar toda transparente aqui, pra ela dar um destaque, pra gente ver que tem transparente aqui. Senão, se a gente começar a fazer intercalado, ela vai ficar... Vai sumir, tá? Então, vou fazer assim. Ó, vou colocar toda transparente aqui agora e vai adequando da forma que vocês quiserem, tá, gente? Ó, gente, já achei que deu um charme já. Olha que lindo. Isso aqui, gente, eu acredito que vai ficar igual um cristal, sabe? Na hora que você acende. Eu acho que vai ficar muito legal. Muito, muito legal. Ó, aqui as minhas transparentes já estão acabando, tá? Ó, vai colocando, vai adequando lá, vai empurrando todo mundo. Sai da frente, gente. Sai da frente e vamos... Vamos colocando que cabe mais, ó. Ó, gente. Aqui acabou... Não, tem mais ainda transparente. Gente, vocês gostaram do vídeo que a gente fez dos bombons? Deixa a sua sugestão aí, se você gostou, deixa a sua opinião, tá bom? Que eu achei muito legal. E hoje eu resolvi, gente, já fazer uma coisa diferente, né? Pra gente não ficar muito naquela coisa de só chocolate, né, gente? Senão fica enjoativo, né? Chocolate enjoa, né, gente? Fica uma coisa muito enjoativa, tá? Então, eu resolvi trazer isso aqui diferente pra vocês, que eu achei uma ideia muito legal. Eu vi com água, tá, gente? Eu vi só com água, tá? Mas aí eu resolvi trazer pra vocês essa ideia aqui, que eu achei muito, muito interessante. Achei muito legal. Ó, agora nós vamos preencher com as amarelas, tá? Gente, eu acho que vai ficar a cara da riqueza isso aqui, hein, gente? Fala a verdade. Gente, fala pra mim se não é super fácil fazer isso aqui, sabe? É isso que eu falo, com criatividade, um pouquinho, um pouquinho de grana, porque isso aqui, gente, ó, R$2,50, super baratinho, sabe? Você faz uma luminária aí, ó, bem linda pra uma noite, pra você receber seus amigos em casa, sabe? Olha, eu acho muito, muito legal a gente dar esse charmezinho, sabe? Fazer esse carinho. Caiu mais uma lá dentro, gente. Depois a gente tira, tá? Depois a gente tira ela de lá de dentro, lava e usa ela aqui. Ó, vamos colocando, ó, essa aqui até abriu, tá, gente? Ó. Que aí agora eu tô forçando, né? Ó. Elas já tão subindo, tá, gente? Eu acho que aqui já é o suficiente, tá? Porque elas já tão subindo aqui, ó, mas já deu, ó. Gente, aqui agora, o que que eu vou fazer? Ai, gente, isso aqui não parece aquelas pérolas, pérolas não, né? Aquelas transparentes que... Ai, gente, não sei nem de dizer. Tô... tô encantada com esse resultado aqui. Eu achei muito legal. Aquelas bijuterias, pronto. Ou vidro, né, gente? Olha que coisa mais linda. Gente, agora eu vou ter que fazer uma mágica pra mim tirar daqui de dentro essas duas que caíram ali. Ó, gente, sabe o que o Ale falou pra mim hoje que eu tô parecendo a palmeirinha? Sabe por quê? Porque daquele vídeo que a gente fez da... dos bombons, nossa, ele tirou tanto sarro de mim? Você não faz ideia. O que eu olhei, ó, aqui eu vou te falar, viu? Ele tira salro de mim, viu, gente? Não dá moleza pra mim, não. Aí ele falou assim, morre, você tá parecendo a palmeirinha de tal. Tem horas que você faz umas confusão, uma bagunça. Normal, né, gente? É assim que a gente vai se identificando, né? Porque eu tenho certeza que você faz uma baguncinha em casa também. Tenho certeza absoluta. Gente, ó, aí aqui, se vocês quiserem colocar os galhinhos, tal, pra ficar... fazer um efeitozinho, fazer algum carinho, assim, alguma coisinha, ó. Só vir aqui, ó, e colocar, tá? Eu acho que só esses dois aqui já é o suficiente, né, Alê? Senão fica muito... menos é mais, né, gente? Ó, tem hora que menos é mais, mas eu achei... olha aqui que lindo, olha, gente, muito, muito legal. Ah, se não quer deixar ele pra fora, põe ele aqui no cantinho, ó, tá vendo, ó? Colocou no cantinho, não vai pegar fogo, nem nada, tá, gente? Não vai aquecer, nem nada. Gente, eu vou só ajeitar minha bancada aqui, porque tá tudo molhado, e eu já volto pra gente colocar a velhinha lá dentro, tá? Até já. Gente, olha... Gente, olha, eu não tenho palavras, não, gente. Ó, eu cortei na metade a velhinha, depois, na hora que a gente acender a luz, eu vou mostrar pra vocês, tá? Cortei na metade a velhinha e coloquei ela lá na areia, tá? Naquela areia branca, gente, olha, mas é a cara da riqueza isso aqui. Fala pra mim se essa luminária não ficou maravilhosa e fala pra mim se você não consegue fazer. Gente, tirei aquelas... aqueles verdinhos, tá? O Alê, que é palpiteiro aqui, que dá opinião, né, no lugar de vocês, falou que achou que ficou melhor sem, tá? Gente, eu achei lindo, lindo, maravilhoso. Eu achei que a gente abafou, gente. A gente abafou, arrasou com essa ideia aqui, gente. Eu achei muito, muito lindo, tá? Essas bolinhas, gente, o ideal é manter hidratada, tá bom? Então, assim, de vez em quando eu ponho um pouquinho de água pra manter ela hidratada, senão ela dá aquela murchadinha, tá? Mas, olha, gente, eu achei uma ideia maravilhosa. Eu achei que ficou a cara da riqueza essa luminária. Eu tenho certeza que uma luminária dessa vocês não vão ver em lugar nenhum, em lugar nenhum, porque essa aqui é a invenção de Sônia Medeiros e Alexandre Camargo, gente. Eu tenho certeza que vocês não vão achar uma luminária dessa. Gente, super baratinho. O que a gente gastou aqui? Aqui, na verdade, gente, tem 5 reais de bolinha, que eu paguei 2,50 em cada pacotinho, tá? E fiz os dois, então tem 5 reais de bolinha. Se você não quiser, ah, Sônia, eu não achei aqui na minha região, ou então não quero fazer, você pode colocar água aqui, colocar flores naturais pra enfeitar a sua mesa. Gente, eu tenho certeza que você vai amar esse resultado, porque ficou bafônico, lindo, maravilhoso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei esse resultado. Amei, 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 tá bom? Até já. E aí, gente, gostamos? Arrasamos, gente. Ó, fiquei de mostrar pra vocês, ó, eu cortei na metade, tá? Aquela velinha, eu cortei na metade e coloquei aqui dentro, gente, olha. Eu sei que vocês não estão vendo aqui, mas eu vou erguer. Olha que coisa mais linda que ficou essa luminária. Eu achei muito, muito linda, muito maravilhosa. Eu tenho certeza que se vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão fazer e arrasar, gente. Eu tenho certeza. Então, ó, já deixa o seu likezão aí, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, tá bom? Fala pra mim o que vocês acharam dessa maravilhosa luminária. Gente, super fácil, né? Não tem desculpa, né, gente? Super fácil de fazer e o resultado é maravilhoso. Fiquei encantada. E essa luminária, eu tenho certeza que você nunca viu. Igual essa daqui? Never. Gente, ó, quero mandar um super beijo pra Evelyn Eunice. Super beijo pra você, tá, Evelyn? Obrigado pelo recadinho. Deixa sempre um comentáriozinho lá pra gente, de amor e de carinho. Só tenho que te agradecer, tá bom? Pra Betina. A Betina falou comigo agora há pouquinho no WhatsApp. Gente, olha, eu tô fazendo um bando de comadre nesse WhatsApp, porque eu falo até pelos cotovelos, vocês já sabem. E, gente, ontem eu falei com a Eunice... Eu falei com a Cláudia Maldonado. É Maldonado, tá, gente, o sobrenome dela. Gente, a Claudinha me falou tanta coisa legal, tanta coisa boa. Ela faz artesanato também e agora tá começando com as velas. E a gente trocou uma ideia ontem, trocou uma figurinha. Gente, é uma delícia. Se vocês não imaginam o quanto me enche de alegria falar com vocês, receber o feedback de vocês, porque tem muita gente, gente, que puxa a minha orelha, sabe? Fala, olha, Sônia e tal, não dá pra fazer assim, ó, você fez assado. Gente, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não sou professora, tô aqui pra aprender com vocês, tá? Mais do que ensinar, eu tô aqui pra aprender. Eu tenho aprendido muito. Falei pro Alê ontem, falei, Alê, eu tô tão orgulhosa, porque assim, eu já consigo responder muitas dúvidas de muitas pessoas, porque a prática leva à excelência, não é isso que eu falo? Não se cobre, tá? Não se cobre, ah, comecei agora, não tá saindo legal. Gente, a prática leva à excelência. Então, quanto mais você faz, mais você vai ter prática e melhor resultado você vai ter, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima!